Fala pessoal, beleza? Somos o seu canal Turma de TI trazendo pra vocês informação, conteúdos de hardware, software e rede de servidores ou de games aqui, eu tentei, acabou não rolando, reclamações e várias outras coisas, temos várias playlists lembrando que agora pra 2022 eu vou ocultar esses vídeos que tinham a ver com figuras de ações, roupas e camisas e vou manter só os relacionados a informática e tecnologia, tá bom pessoal? Mas nós somos a Turma de TI trazendo pra vocês conteúdos de tecnologia, Word, Excel, hardware, software, periféricos e reclamações de serviços, sim, que esse vai continuar. Eu recomendo também vocês aí procurar a gente no Facebook, tanto na página Turma de TI onde a gente tá sempre divulgando informações de finanças pessoais, investimentos financeiros e informática como um todo e também no nosso grupo do Facebook, o grupo fechado, onde a gente divulga vídeos de vários canais pra vocês aprenderem mais com outros canais de finanças pessoais, investimentos de tecnologia e os vídeos também da nossa comunidade. E aqui a gente cria um fórunzinho pra tirar dúvidas, tem pergunta, tem dúvida, tem problema, quer um canal direto conosco, cola no Facebook também. E agora fique com o seu vídeo, não deixe de se inscrever e nos seguir, valeu, 22 é nóis! Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Hub Tecnologia e Negócios. Se você está assistindo esse vídeo, seja pelo Hub ou pela Turma de TI, saiba que os dois canais são nossos. Aqui na Turma de TI a gente fez bastante conteúdo, teve vídeos criticados, teve vídeos muito bons, mas aqui na época eu nem tinha câmera decente e fiz vídeos de várias coisas. O canal Hub veio pra dar uma peneirada em tudo isso e só fazer conteúdos de tecnologia. Claro, tem os conteúdos de negócios também, mas eu quero sempre atrelar eles à tecnologia. Pessoal, no vídeo de hoje eu vi que vocês gostaram muito do livro de lógica de programação, tá? O livro pra aprender a programar de lógica de programação. Então eu vou dar pra vocês mais duas dicas e um bônus de dica pra quem quer aprender um pouquinho de rede e o Airshark, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like de vocês e bora pro vídeo. Pessoal, você que quiser aprender Python, existem vários livros de Python no mercado. Na nossa opinião, depois de algumas pesquisas e outra coisa, tem gente que gosta do livro físico. Eu tenho problema de visão, pra mim o livro físico é complicado, pra mim é melhor ter o livro digital. É difícil achar livros digitais. Os mais fáceis aí são JavaScript e Python. Então se você tá procurando um livro que tem a versão Kindle e pouco reclamada, porque às vezes fica distorce de algumas coisas, é o Introdução à Linguagem Python, tá? Da Novatec. Novatec que tem um dos melhores livros de aprofundamento de redes, que eu já falei aqui no canal, tá? Que é o Traffek de Redes com TCP e IP. Então tem esse Introdução à Linguagem Python, muito legal, muito interessante, dê uma olhada. Eu vou deixar um link aí no primeiro comentário fixado, se você quiser comprar por esse link, você tá ajudando estes canais que vos falam. Pessoal, outro que aqui é o top do top, é padrão Fábio Akita, que é o Algoritmos Teoria e Prática, tá? Nós temos ele em book e capa comum. É um livro caro, porque ele é o livro top dos tops, pra quem quer aprender algoritmo e... Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store. As melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias pro meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos. Todas com preço bom, materiais de qualidade, pro seu exercício, pro seu dia-a-dia, pra sua meia, sua cueca, tudo. Seja voltado pro esporte, seja voltado pro dia-a-dia, com tecnologia de transpiração melhor. É a que é melhor. Você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza. E usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto. E se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa, você ajuda os nossos canais e fortalece a parceria pra trazer mais vídeos no canal. Valeu! Estrutura de Dados. Estrutura de Dados. Cara, é um livro denso, tá? Tem outros livros mais fáceis, mas se você quiser aprimorar seu conhecimento em programação, ou, de repente, treinar bastante, esse aqui é o livro, tá? De um dos livros mais tops que tem aí pra você fazer esse tipo de treinamento, tá, galera? Outro livro que eu queria dar pra vocês, que era a dica de o Irish Shark aí que eu falei pra vocês, tá aqui, também, da Nova Tech, que é o Irish Shark para profissionais de segurança usando o Irish Shark e o Metasploit Framework, tá? Mais um, e tem a versão e-book. Eu queria muito que o do TCP e IP tivesse a versão e-book, não tem, só tem a física, e esse aqui só tem a versão Kindle, tá bom, galera? São três livros aí, dois de programação e um de rede, que vão aprimorar muito os seus conhecimentos aí, tá? Pra você ser um técnico, esse aqui pra te tornar um técnico até diferenciado, técnico de TI e os outros dois pra te melhorarem no mundo da programação. Espero que vocês tenham gostado das dicas, valeu, falou, Hub e Turma de TI, é nóis, e até a próxima!